Pessoas e Empresas, um programa feito para você. Hoje falaremos sobre assessoria gerencial, o que um gerente precisa fazer, qual é o papel dele, até onde vai a incumbência de um gerente e qual a importância do papel gerencial no alcance do resultado. Isso é oriundo de conversas que eu tive em dezembro, em janeiro, nos últimos dois meses, com pessoas que me abordam, Ivan, vim fazer uma palestra aqui na empresa, mas será que adianta a palestra? De pronta eu já respondo, a palestra em si não adianta, porque o que precisa é uma ação gerencial que dê sequência ao treinamento ou à palestra. Então não sou eu o mágico que vai lá e vai melhorar. Agora, uma coisa eu faço, eu faço também assessoria. Agora, esta assessoria pode ser feita por mim ou profissionais que são capacitados para isso, ou também é possível fazer isso quando o gerente incorpora isso, uma função que já deveria ser para ele peculiar, mas que por algum motivo ele acaba não fazendo. Ou porque ele não sabe, ou porque ele não quer, ou porque ele não consegue. E essas três vertentes fazem com que o resultado acabe ficando pelo meio do caminho. Por exemplo, o empresário disse, Ivan, eu quero atingir um faturamento X, mas só com a palestra não resolve. Claro que não, precisa um bom gerente. Então é necessário incubi-lo dessa responsabilidade e aí quando a gente conversa com esse gerente, o que ele diz? Ivan, eu não consigo, eu até sei, mas a minha equipe é muito ruim. Pois bem, então o primeiro detalhe, o gerente precisa ajudar na contratação, porque daí você exime ele da desculpa de dizer que o time é ruim. Quando ele participa da contratação do time, então se o time é ruim, quem que contratou? Então ele faz parte dessa ideia e da ideia da melhoria. Pois bem, então um resultado é oriundo de pessoas e também de objetivos bem definidos. Perguntei para aquele empresário, qual o faturamento que você precisa atingir? Ele disse X e tua equipe sabe? Ah, eu já falei, eu tenho certeza. Pois eu olhando de fora já duvido. A questão não é se você falou, é quantas vezes você falou. A repetição é que faz. Repetição é uma palavra-chave nesse contexto. Não adianta falar uma vez, é igual uma criança, você precisa falar, 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 repetir. Doses homeopáticas, como se fosse um remédio, uma cartela de 30 dias, dizendo toda semana, cada 3, 4, 5 dias. E não só isso, mas verificar durante uma reunião e outra o desempenho. Não adianta falar hoje e daqui a 7 dias dar esporro porque o resultado não veio. Você precisa falar hoje e daqui a 2 dias verificar. E aí, como é que está indo? Precisamos alcançar 5, você já chegou no 2? Porque depois passa os 7 dias e você cobra o 5. E aí, e o 5? Mas, ah, não, não fiz nada. Então, do 5 para o 0 tem dias que você precisa acompanhar. Acompanhamento, palavra-chave, é uma ideia que precisa talvez permear ainda os nossos gerentes aqui na região. E o que mais que falta, Ivan, para alcançar o resultado? Para alcançar o resultado, precisa também a equipe gostar daquele resultado. Porque não adianta você dizer, queremos alcançar 5 ou 1 milhão. Aí o funcionário diz, tá, mas aí, o que eu ganho com isso, com esse 1 milhão? É bom para ti, que é comissionado. Bom para ti, que é o diretor. Mas para mim, que ganha 1, 2 ou 2 salários e meio, não faz nenhuma diferença o quanto eu faturo. Então, é necessário você fazer alguma coisa. E não estou dizendo apenas em participação nos lucros, que é uma vertente comum. Mas estou dizendo em prêmios financeiros e não financeiros, de forma que o time todo queira jogar em prol do resultado. Em prol de fazer o gol, mesmo que não seja o camisa 9 que fez o gol. Pode ser o camisa 10, o camisa 2, o camisa 4. Ou seja, é igual um time. Essa metodologia faz de uma empresa uma empresa competente. Finalizando, então as palavras para a gente entender o resultado e o papel da assessoria gerencial. Elas são relacionamentos, porque envolvem pessoas. Elas requerem um objetivo muito claro para saber onde a gente quer chegar. Elas envolvem recursos para saber se a capacitação é de material ou capacitação técnica. E por último também, ela precisa de repetição, constância e também uma boa sequência. Não adianta falar uma vez, você precisa repetir e com muito amor, com muito carinho. Afinal, a gente está lidando com pessoas e não com máquinas. E aí o resultado vem. Pode ficar tranquilo. Não é uma boa equipe ou a melhor equipe, mas é o melhor gerente e o melhor diretor. Um abraço, fique conosco e até o próximo programa.